Turn down for what? Tem um tempo menor aí pra poder alcançar o nível 10 Você tem acho que 3 dias pra alcançar o nível 10 E aí você ganha metade das cartas, metade do valor também Então, hoje vamos abrir este novo baú E vamos ver aí o que vai rolar Se eu vou ganhar alguma coisa bacana, se eu não vou Como vai ser Bom, vamos lá Antes, vamos mostrar aqui, eu tenho um baú grátis pra abrir Vamos abrir esse baú grátis antes de abrir o baú do clã Vamos lá, 91 mais duas gemas, mais coletor de Sheer e bárbaros Bárbaros quase indo pro nível 12 aí É isso aí, show de bola Temos também aqui, cara Nós temos um baúzinho do desafio clássico Eu tava, tô sem gema aí, né, vocês tão vendo Tô com quinhentinhas Eu quero fazer uma live Se tudo der certo ainda hoje, então Não vou gastar pra poder fazer desafio É, o grande desafio, porque, pô, é 100, né Aí perde muito Então, vou deixar aí pra fazer uma live Com um torneio pra vocês Então, vamos abrir aí o baúzinho Desafio clássico agora E vamos ver o que vem aqui nesse baúzinho Deve vir coisa mais ou menos Coisa ruim também Normal, né, baú trollado Trollado é total, né, mano Isso é louco Flechas e esqueleto gigante Bom, não foi bom realmente como eu já esperava Foguetão, zap, flechas e esqueleto gigante Só foi bem o dinheiro mesmo Só a graninha, graninha Bom, vamos lá Agora vamos abrir aí o baú do clã Muito obrigado a todo mundo do clã aqui que ajudou O Eduardinho Mito aí foi o top Top doador de coroas Vamos dizer assim, né, rapaziada Seguindo de perto aí do Rian O Usa YouTube USA YouTube também lá Com 100 Aí tem Ismael Loncarinvich Rafael O Zete O Johnny Diogo Lucão Mineiro Kalel Cara, uma galera ali, ó Montes Thiago Alexandre Rodolfo Barba Player Bigode Top da Galáxia Eu joguei pouco Consegui jogar só a noite E consegui pegar algumas já também Toda essa galera que ajudou bastante aí Valeu Muito obrigado a todo mundo aí Tamo junto, hein, rapaziada E quem não doou nada, cara Se liga aí Porque não pode ficar assim, rapaziada Não pode ficar sem doar as coroas Sem pegar coroas para o clã Então é isso daí, vamos abrir aí O baú do clã Partiu Vamo lá Vamo ver o que vai vir aí Que legal Vamo lá 1600 de ouro Mais 7 cartinhas Vamo lá A carta golem de gelo Boa carta Mais 41 bárbaros Ó lá Já jogamos para o 12 Se a gente quiser Já dá para jogar para o 12 Mas eu não tô usando Eu tô usando o de elite Quando eu uso bárbaros Bom, vamo lá Corredores 6 cartas Tô usando bastante de novo Quero botar no 9 aí Mas falta muito ainda, mano Falta muito Bom, vamo lá Vamo jogar aqui Goblin com dardo 38 Ali eu tenho já Vamo lá Mais uma cartinha Fornalha Fornalha 11 cartas Fornalha é uma boa carta agora Tá sendo uma boa carta Vamo lá Penúltima carta Zap E não vai vir lendária Com certeza Porque a última carta é Bebê dragão Não foi bom Não foi bom Este baú do clã Cara, não dou sorte Com o baú do clã Não consigo catar Nada de bom Nesse baú do clã Olha aí o resumão Golem de gelo Bárbaros Corredores Goblin com dardo Cara, que eu não tô usando Realmente Muito frágil Fornalha Zap E bebê dragão Cara, não foi bom Não foi legal Essa abertura de baú do clã Mas é isso daí O clã já conseguiu Abrir o baú aí Nível 10 Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu vou trazer Como eu disse pra vocês Uma live Se tudo der certo Ainda hoje Então fica ligado Este vídeo foi só um tira gosto aí Do que vai vir À noite Eu faço a live E aí você tá convidado A participar Do torneio Que eu vou trazer aqui pro canal Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra acompanhar Todas as novidades Todos os vídeos Pra notificação chegar pra você Clica no sininho Tamo junto Um abraço É nóis Fui! E na rua 7 Baile de favela